Fala pessoal, tudo bem com vocês? Devido a um problema de saúde, de uma gripe forte que eu peguei agora nesses últimos dias eu não consegui gravar um conteúdo novo pra trazer aqui no canal mas eu não vou te deixar sem vídeo, tá bom? Mas antes, eu queria te dar uma pequena amostra do que está por vir aqui nos próximos dias tem parafusadeira nova, esse teste de desempenho da GSB1850 vai ter um vídeo comparativo entre os dois modelos 18V da Bosch pra gente ver qual é a diferença entre eles tem também essa tico-tico da Bosch, modelo GST680 que também chegou pra gente fazer um teste que é um lançamento da Bosch então ela promete ser uma tico-tico de entrada com uma boa qualidade também vou fazer um teste de desempenho entre essa que é um modelo de entrada contra um modelo profissional lembrando que as duas tem 500 watts então a gente vai ver qual é realmente a diferença entre esses dois modelos tem teste comparativo de parafusadeira da Vonder modelos mais antigos com os modelos mais novos pra ver se muda muita coisa de uma máquina pra outra então tem bastante vídeo fino por aí mas fica agora com esse teste de desempenho dessa parafusadeira da Bosch modelo GSB185LI onde fizemos perfurações em madeira, metal, alvenaria testes de aparafusamentos testes de autonomia de bateria e muito mais então já assiste o vídeo e te vejo na próxima semana se Deus quiser até mais, tchau tchau começando o teste de aparafusamento com parafuso 5x60 agora parafuso 5x90 agora 6x45 parafuso 6x70 parafuso 6x100 parafuso 3x16x60 parafuso 6x100 parafuso 5x14x40 parafuso 6x100 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 Parafuso sextavado 5,16 por 55 Parafuso sextavado 5,16 por 70 Agora para finalizar, parafuso de telha 5,16 por 110 milímetros Esse tinha sido o parafuso que a parafusadeira da WONDER não tinha dado conta de parafusar Então vou dar continuidade com essa parafusadeira Quebrou Agora parafusamento em metalão com parafuso autobrocante 12 por 1 polegada Agora parafuso autobrocante 14 por 1 polegada Agora de novo parafuso 14 por 1 polegada Começando o teste de perfuração em madeira com madeira de pinos O primeiro furo será feito com a broca 3 pontas de 10 milímetros Deu nem chance Agora a broca chata de 5 oitavos Agora a broca chata de 16 milímetros Agora a broca chata de 22 milímetros Com a posição 2 ativada Agora a broca chata da Dexer de 24 milímetros Agora a broca chata de 32 milímetros Com a posição 2 ativada Se ela começar a enroscar A gente muda para a posição 1 Começou a enroscar Então a gente vai mudar aqui para a posição 1 O broca começou a patinar porque o mandril deu uma soltada Vamos lá, de novo Finalzinho ela sempre dá essa enroscada mesmo Vamos de novo O broca é de 32 milímetros Já direto com a posição 1 ativada Foi E aqui na parte de dentro ela pegou um nó Então foi um pouquinho mais difícil de fazer essa perfuração Agora a broca chata de 35 milímetros E uma coisa que você tem que tomar cuidado com a broca chata Que no final ela costuma enroscar Então isso pode acabar causando algum tipo de acidente Da máquina dar o contra-golpe Então na hora de fazer a perfuração Quando estiver chegando no final da madeira Você para de fazer um pouco de força E segura bem firme a máquina Para evitar que ela dê esse contra-golpe E acabe te machucando Agora repetindo o teste de perfuração Só que agora em madeira de Angelim Broca de 3 pontas de 10 milímetros Broca chata de 5 oitavos Agora com a posição 1 ativada Agora a broca chata de 16 milímetros Agora a broca chata de 22 milímetros Agora a broca chata de 24 milímetros Agora a broca chata de 32 milímetros Agora a broca chata de 32 milímetros Agora a broca chata de 35 milímetros De religious da Dexter Agora perfuração e metalão Começando com broca de aço rápido de 6 milímetros Agora a broca de aço rápido de 8 milímetros Agora para finalizar perfuração em metalão com broca de 10 milímetros Agora perfuração com a posição 1 ativada Agora teste de perfuração em alvenaria com a posição de impacto ativada Começando com broca de 6 milímetros Mais um Agora a broca de 8 milímetros Agora a broca de 10 milímetros Agora perfuração em concreto com broca de 6 milímetros Agora com broca de 8 milímetros Agora vamos testar um pouquinho mais a respeito das posições de torque Dessa parafusadeira Começando aqui com a posição 1 Para a gente ter uma noção de quanto seria o torque dela nessa posição Depois a gente vai mudar para o 5, para o 10 e para o 20 Sempre utilizando o mesmo parafuso Tá bom? Aqui na posição 1 já não foi Entrou muito pouco Agora posição 5 ativada Já foi mais um pouco Agora posição 10 Agora posição 15 Na posição 15 ela teve um pouquinho mais de resistência do que na posição 10 Vamos tentar de novo aqui na posição 15 em outro lugar Às vezes deve ter alguma coisa aqui dando mais resistência para a madeira Olha lá Foi mais um pouquinho Provavelmente deve ter algum nó na madeira aqui embaixo Que deu uma segurada nele Agora posição 20 Na posição 20 ela foi até o final Agora para o teste de autonomia A bateria já está totalmente carregada E a gente vai utilizar essa broca chata de 5 oitavos Aqui até organizei certinho Todos os espaços para poder fazer a perfuração certinho aqui Vamos ver quantos furos ela vai conseguir fazer E a gente vai conseguir fazer E a gente vai conseguir fazer E a gente vai conseguir fazer Não pode deixar E a gente vai entrar Não pode deixar Uma coisa boa E a gente vai pegar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, chegamos no setenta. Oitenta. Chegamos agora ao noventa e cinco, será que ela vai chegar no cem? É, passou do cem. Perceba que a bateria dela tá começando a piscar conforme eu tô utilizando. Então ela tá informando que a bateria tá se esgotando. 116. Praticamente 120 furos. Faltou só o finalzinho. E agora com todo esse CS realizado, o que você acha? Você acha que ela vai dar conta de bater de frente com esse modelo profissional da Bosch? Ou não? Então se você não quiser perder nenhum desses testes que estão por vir aqui no canal, então já sabe né? Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder esses vídeos, tá bom? Te vejo na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.